E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando todos, se inscrevam, deixem seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora pessoal, eu vou comprar cebola aqui na rua do Japão Então aqui como funciona pessoal, parei a bicicleta aqui, acabei de sair do serviço Olha aqui ó, cebolas, cebola roxa, já está na época agora Então qual que é o esquema aqui ó, eu escolho a bacia, o valor é 100 ienes, aproximadamente 3 reais e 90 centavos Pego a sacolinha aqui, aí vou escolher qual cebola eu vou levar Vou levar essa daqui ó Coloco tudo no, na sacolinha Uma Duas Três E agora eu pago aqui ó Konnichiwa Konnichiwa, arigatou Ai, aí pessoal, é assim que compra cebola ó, tá vendo ó, na confiança ó E é isso aí pessoal, mais um vídeo concluído aí, espero que vocês tenham gostado Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal estrangeiro no Japão e suas curiosidades Fui Um forte abraço e até o próximo vídeo no Japão e suas curiosidades E aí E aí Obrigado.